Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda parcela do auxílio emergencial. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o ministro deu uma nota referente à segunda parcela do auxílio emergencial. Vamos à nota então. Auxílio emergencial, segunda parcela, será liberado após detalhamento de pagamentos pela Caixa Desministro. Informação é do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. 52% dos pedidos já analisados foram considerados elegíveis. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou na quinta-feira, dia 30. Ou seja, na quinta-feira foi o último dia do mês de abril. E o ministro deu a nota, tá? Informando o que eu vou falar agora para vocês. Que somente após receber da Caixa Econômica Federal o detalhamento dos pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00, será possível dar início ao repasse da segunda parcela ao benefício. Isso será feito após o fechamento dos dados de quem se cadastrou pelo site e aplicativo até o dia 26 de abril. A estimativa do governo é de que todos os inscritos no aplicativo e site da Caixa Econômica Federal até o dia 26 de abril teriam os dados analisados até a última quinta-feira. Os inscritos pelo sistema da Caixa para receber o auxílio são os trabalhadores informais, autônomos, contribuintes individuais do INSS, microempreendedores individuais, MEIs e desempregados. A Caixa Econômica Federal chegou a anunciar a antecipação do pagamento da segunda parcela, mas o ministro da cidadania informou que isso não seria possível, tá? Previstos inicialmente para começar na segunda-feira, 27 de abril, que não aconteceu, tá? Os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial ainda não tem data definida, ou seja, ninguém ainda sabe exatamente quando será a segunda parcela. Tudo indica que na próxima semana já deva começar a ter os burburinhos informando para receber então a segunda parcela. Na semana passada o ministro da cidadania anunciou que o novo calendário para a segunda parcela seria definido no início desta semana, ou seja, a partir de segunda-feira deve começar agora o novo ciclo e eles passarem para a gente qual será a segunda data para poder receber então a segunda parcela do seu auxílio emergencial, tá certo? Até agora, 33,8% dos pedidos foram negados, foram recusados. A data breve, empresa pública responsável por identificar quem tem direito a receber o auxílio emergencial de 600 reais e informou que até o dia 30 de abril, 96,9 milhões de CPFs já foram analisados e enviados à Caixa Econômica Federal, 50,52 milhões atenderam aos critérios da lei e foram considerados elegíveis para receber o benefício, ou seja, 52,1% do total. Os outros 32,77 milhões estão inelegíveis e não poderão receber o auxílio, 33,8%, o que é 13,67 milhões e 14,1% estão classificados como inconclusivos, ou seja, precisam de complementação nos cadastros. Então, 14,1% precisa continuar o cadastro, completar o cadastro para tentar pegar o auxílio emergencial, tá certo? Ou seja, vamos aguardar essa semana, verificar com o governo, com o ministro, verificar com a Caixa Econômica a data que eles vão liberar a segunda parcela para vocês. Assim que a data for publicada, vocês vão receber em primeiríssima mão, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!